Beleza galera, aqui é a Darlay da V8 Mecânica, esse é o nosso plantão da oficina, hoje eu vou mostrar para vocês como retirar o volante dos carros da Chevrolet, principalmente Celta, Prisma, Classic, todos eles são iguais, eu vou tirar aqui hoje de um Celta, vou mostrar para vocês qual a ferramenta utilizar para poder tirar esse volante E como é, é uma chupeta fazer isso aí, mas agora vou deixar a dica também, sem ferramenta você vai sofrer bastante, não faça sem ferramenta não Para fazer esse serviço, eu comprei esse jogo de ferramentas aqui, da Raven, que é o 10-5500, ele vem com um punhado de ferramentas para poder tirar esse jogo bonitão aí Usei poucas vezes né, está dando para ver que ele está bem novo, realmente a gente usa poucas vezes, eu tirei o volante de carro aqui na oficina 3 vezes só E o jogo do Celta, para tirar o volante do Celta, vai ser essa ferramentinha aqui ó, 13-5174, beleza? Só que ela você vai precisar também desse fuso aqui que vem, que é o parafuso para você usar aqui Agora lá dentro do veículo, você vai fazer o seguinte Aqui está o volante do carro, o volante do veículo Você vai pegar aqui na parte lateral dele, forçar ela para trás, força aqui, força do outro lado também e força a parte de baixo Ele vai dar umas buzinadas, mas você não se importa não Quer dizer galera, força com as duas mãos, tem que pegar de um lado, tem que pegar de um lado e do outro aqui também Porque senão fica difícil de tirar, vou ver se eu consigo fazer com uma mão só Beleza Aqui é a capa dele E aqui é a parte onde a gente vai retirar o volante Vou colocar uma iluminação aqui que está muito ruim desse jeito né Agora deu uma melhorada hein Essa aqui é a parte interna do volante, onde você vai fazer, vai usar a ferramenta para poder sacar nesse parafuso aqui Tirou esse aqui, você vai tirar esse positivo Esse fiozinho vermelho aqui é o positivo, você vai retirar ele Se você quiser desligar a bateria também, é bom tá Eu acho que eu não vou conseguir fazer com a mão só não Desconecta o positivo Agora Essa portinha aqui, se eu não me engano, você vai usar uma chave 25 para poder tirar ela E ela vem com uma trava E para tirar ela você vai fazer o seguinte, você vai fazer assim ó Você coloca as pernas aqui, o joelho, trava o volante aqui E usa uma chave catraca ou então uma extensão para poder fazer força nele aqui É bem simples de tirar, isso aqui não vai muito torque não tá Lembrando que essa trava aqui ó Quando for colocar ela de novo Tem que lembrar dessa posição dela aí, tá vendo Não é muito complicado Eu creio que se você colocar o contrário aqui, ela não Até aceita instalação Não, não aceita instalação não, tá vendo Ela não trava Então só tem um lado de colocar ela mesmo Vai ser bem simples de colocar aí Separo essas duas peças Agora vem o problema O volante, se você forçar ele aqui, algum sai Se forçar ele de um lado para o outro aqui, ele costuma sair Mas, não são todos Esse por exemplo não tá saindo, tá vendo Tem gente que bate no volante, que faz aquela bagunça toda Mas o correto é usar a ferramenta Vou pegar ele e mostrar para vocês como faz a utilização Vou tentar filmar para vocês aqui galera, vamos ver se eu vou conseguir hein Você vai pegar a ferramenta inicialmente Vai inserir Ela tem essas duas travinhas aqui, ó Você vai inserir ela Aqui na parte de Nessas dois buraquinhos aqui do volante Cara, é um pouquinho chato para colocar Porque você tem que fazer como se fosse uma alavanca assim Para poder, para ela encaixar aqui, tá Ó, por cima foi mais fácil, tá vendo Fez essa alavanca, aí você vai girar ela aqui para a direita Para ela não sair mais, tá Vai girar ela um pouquinho Agora você vai vir com o fuso central da ferramenta Vai rosquear ele até lá embaixo Até ele encostar esse parafusinho aqui do meio do volante A ferramenta é bem simples galera Se você quiser para não forçar Você pode colocar o parafuso A porquinha quer dizer No local aqui onde vai fazer força Porque se por um acaso Isso aqui é bom Para quase todo o parafuso que você vai fazer força viu Coloca ele, faceia ele aqui com a parte de cima Da rosca aqui Se por um acaso ele alargar um pouquinho Se tiver sem o parafuso, sem a porquinha Ele não vai entrar de novo não Passar aqui de novo né Aqui ó Ela vai entrar dessa forma aqui, tá vendo O pininho dela lá embaixo Vai entrar dessa forma Você vai E ela tem que girar para o lado de cá Tem que fazer uma curvinha Então você vai forçar ela um pouquinho Com a mão é complicado viu galera Eu vou tentar Colocar esse aqui peraí Beleza ó Ela girou Era o que eu precisava Se ela não girar assim Ela vai sair na hora que for forçar a ferramenta Agora sim Vamos colocar o fuso Essa peça maior aqui A gente pode subir com ela Essa pecinha aqui Ela deveria subir até aqui em cima Ela não quer subir Mas também não vai ter problema não Vou forçar ela dessa forma Se ela subir beleza Se ela não subir Ela vai sacar o volante Bem de leve Bem tranquilo A peça está subindo Aí ó Quando ela encostar aqui Nesse parafuso aqui em cima Encostou aqui Ela vai começar a forçar o volante para trás Então sequences Acá E aí 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 Que alegria galera Já saiu o volante Vou tirar a porquinha ali Que eu acho que é só ela que está travando ele aqui no local Porquinha E está aí, o volante está solto Muito fácil, muito simples Só que na hora de fazer a instalação aqui Na hora de fazer a instalação Você vai ter que se atentar para posicionar ele Para ele ficar reto Se não ficar reto, você vai ter que tirar ele algumas vezes Até endireitá-lo Esse volante aqui, pelo que eu vi, ele não tem marcação De instalação, então Na hora que você for instalar ele, há essa possibilidade Mas para retirar com a ferramenta é muito simples Bacana? Se você precisar, corre lá, compra essa ferramenta Se você não tiver, traz o carro aqui na V8 Mecânica A gente faz o serviço para você